Olá, bem-vindo à previsão dos signos para a sua semana. Aquela judinha, é, aquela judinha, aquela luzinha no fim do túnel que você está precisando para poder ter uma semana melhor que a que passou. Começar ela bem e terminar ela melhor ainda. Só eu preciso te avisar, se você sabe em qual signo ou signos está a tua lua, teu sol, teu ascendente, escuta todos eles com o foco certo. Sol, pensamento, lua, emoções, ascendente, atitudes. Ah, Lia, não tenho ideia de como é que isso funciona, queria saber, gosto do meu trabalho, amo astrologia. Não fez o teu mapa astral ainda? Como assim? Está esperando o quê? Para ter acesso a essa ferramenta que é totalmente individual, que analisa a partir dos teus dados de data, assentamento horário e local. Então o link vai estar aqui embaixo para eu ter mais informações. Lembrando que você tem um ano de suporte para tirar suas dúvidas, e juntar as pecinhas desse quebra-cabeça comigo, tá bom? Então vamos lá, vamos ao primeiro signo, ver qual é o primeiro signo que vai ser sorteado. Câncer. Temos cancerianos por aqui, coloca para mim aqui embaixo se você é do signo de câncer, se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Então vamos lá. Cancerianos, não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio e mesmo assim ali buscar florescer o amor. Respeite o direito à escolha, o livre-arbítrio e aceite aquilo que não pode mudar pelo fato de outras pessoas não quererem ou não estarem maduras para esse aprendizado. É, cancerianos, eu sei que você é todo o coração, que você dá o seu melhor para querer ajudar as pessoas, mas que as pessoas realmente nem necessariamente elas estão querendo. Então para de ajudar quem não pediu, tá ok? E faça o teu melhor com as condições que você tem aonde você estiver, onde você estiver. E quando você fizer isso, sabe quem vai estar do teu lado? Tá bem, hein? Helena Blavatsky, dá licença, que diz para você usar a sua inteligência e entender que existe uma força maior por trás de tudo isso que está acontecendo, que faz as pessoas passarem por esse tipo de aprendizado e que às vezes não tem nada a ver contigo, tem a ver com as escolhas delas, certo? Valeriana diz para você manter o bom humor e abandonar o estado de vítima. Ai, 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 luz amarela piscando para você. Aprenda a enxergar o lado bom que está presente em toda e qualquer experiência. Tudo que chega até nós tem o propósito de nos ajudar a melhorar como pessoa, a crescer, a evoluir. Do contrário, você vai sofrer de novo porque você não aprendeu a lição e olha o que está sendo pedido para você essa semana olhar a tua vida financeira. O quanto que você anda gastando, o quanto que você anda investindo. Lembra que gastar é botar o dinheiro e não retorna. Investir é botar o dinheiro no lugar certo que te traz retornos. Você já pensou em fazer o teu mapa da riqueza para saber o local certo para fazer retorno? Certo para você? Não? Então aqui embaixo tem um link que vai ter mais informações. Vai lá. Agora é contigo. Próximo signo, touro. Temos taurinos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo, hashtag sou touro. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Vamos lá. Qual que é a mensagem que saiu para vocês? Nada do que está acontecendo é à toa, taurino. Tudo está interligado e há um porquê. Mesmo que a gente não saiba que a gente esteja às cegas, cabe a nós confiar na proposta de evolução divina. Então você pode ou estar atravessando por esse momento ou alguma coisa acontecer que parece que tire seu chão, que você não consiga enxergar com clareza o que precisa ser feito. Confia. Confia que na hora certa você vai descobrir, você vai saber o que é e você vai conseguir se libertar. E aí você vai ir em frente com toda a segurança, a tranquilidade que você busca e que merece. E Melchizedek disse que quando você fizer esse movimento vai ser tão forte, mas tão forte que representa uma iniciação na tua vida. Confiar é uma iniciação para você. E qual é a planta que vai te dar aquela forcinha? Salsa parrilha, que diz que a formação de um caráter correto, ético e bondoso nos ajuda a viver com a consciência tranquila. Então esteja com a sua consciência tranquila, porque quanto mais você cultivar esses valores do caráter, da bondade, da ética na tua vida, mais as coisas tendem a fluir de uma maneira mais leve, sem que você tenha que atrair situações mais enroscadas. E é a hora de você ser tolerante. Tolerante ou com as pessoas, com o que está acontecendo ao seu redor, tolerante consigo mesmo, com o que tem se passado com você. Isso muda completamente as regras dos jogos aqui para frente. Então faça isso e observa o resultado contigo. Próximo signo, Sagitário. Temos Sagitarianos por aqui, coloque para mim aqui embaixo a hashtag SeuSagitário. Se você conhece alguém que é desse signo de Sagitário, chama ele para cá, compartilha. Então vamos lá. Atenção Sagitariano. Ajudar uma pessoa a trilhar o seu caminho é diferente de fazer o percurso por ela. Totalmente diferente. Então acorda. Acorda que não adianta você querer carregar as pessoas no teu colo. Porque um, elas não vão valorizar. Porque provavelmente elas não vão reconhecer o teu esforço. E dois, é ela que tem que trilhar o caminho e não você. Então separa o que é teu do que não é teu. E não entre dando voadeira querendo defender quem nesse momento nem pediu para defender ainda. Tanto que Confúcio está vindo pedindo para você honestidade. Então seja honesto diante daquilo que está acontecendo. E peça que a pessoa também seja honesta. Para que você saiba se você está infringindo e ultrapassando a linha do que deveria estar sendo a própria pessoa a fazer e não você. Tilha diz para você fazer da oração um hábito. E você vai então cada vez saber o rumo a seguir. Então se você está na dúvida se deve ou não ajudar, entre em conexão, ore, faça conexão de quatro etapas, busque sim cada vez mais estar em sintonia com os seres que você acredita e se escute. Ao se escutar você pode encontrar sim essa resposta que vai mudar os teus comportamentos, as tuas atitudes. E aí quando você perceber isso, é hora de agir. Aí é a hora de entrar em campo. Tá bom? Agora é contigo. Próximo signo, qual será? Capricórnio. Temos capricornianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo a hashtag sou capricórnio. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Então vamos lá. Atenção capricornianos. Permanecer parado no mesmo lugar não vai ajudar você a cumprir os seus acordos espirituais. Eu sei que às vezes pode parecer meio esquisito, mas em time que está ganhando a gente não mexe. Mexe sim. Tudo pode ser melhor do que já está. E se você simplesmente decide ficar parado, não querendo fazer esse movimento, você está indo contra uma lei natural da vida que é a lei da evolução constante. E nessa hora, mais cedo ou mais tarde, você vai ser puxado a orelha para entrar em movimento de novo. Então ficar parado não te ajuda nada. Tanto que Satya Sai Baba diz para você encarar essa verdade de uma vez por todas. Porque você precisa seguir em frente e ficar onde está agarrado, apegado, não contribui. É preciso se adaptar. As novas mudanças estão vindo e estão pedindo isso de você. Tanto que Marapuama diz que nesse momento, meditar é uma melhor atitude a ser tomada. Então não sabe bem em qual direção ir? Para, respira, medita. Olha para dentro de você que a resposta está ali dentro. Nessa hora, olha só, só confirmando, está sendo pedido para realmente você inovar. Fazer diferente daqui para frente. Ou seja, para você inovar, é preciso estar em movimento. Bora lá? Agora é contigo. Próximo signo, gêmeos. Temos geminianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo, hashtag sou gêmeos. Se você conhece alguém que é desse signo de gêmeos, deixam ele para cá ou ela também, né? Vamos ver qual é a mensagem que saiu para vocês. Algumas vezes a vida nos oportuniza situações em que podemos reunir em um só grupo de pessoas os nossos maiores aprendizados. Então se você anda reclamando, sofrendo por estar em algum grupo, como família, amizades, trabalho, saiba que ali você está reunindo as pessoas para acelerar o seu processo de evolução e de crescimento. Então nada de ficar reclamando, nada de ficar choramingando. Não. Vai lá e encara que a aprendizado dele é seu. Vai lá que é sua responsabilidade de olhar qual é a lição por trás disso tudo. E toda vez que você fizer isso, você vai ter ajuda de quem? Ganesha. E Ganesha vai remover os obstáculos da tua vida e vai trazer prosperidade. Agora se você quiser uma ajudinha, o mapa da riqueza é para você. Porque é ele que vai revelar onde é que estão os teus inimigos, os ralos por onde andam escapando o teu dinheiro, onde estão teus verdadeiros aliados para você chegar no seu baú da riqueza que está te esperando. E ele existe, só que você precisa conhecer algumas coisinhas que o mapa da riqueza vai te ajudar. É contigo, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Babosa diz que é tempo de regenerar a mente e o corpo, mudando os teus pensamentos. Então, os teus pensamentos estão te ajudando ou te atrapalhando? Os teus pensamentos te levam para um próximo nível ou te mantêm pequenos? O que você precisa fazer? Mudar o teu mindset. A leitura ajuda isso. A conversa com pessoas que já chegaram onde você queria. Busca fazer network e é hora de se doar. Daqui a pouco você doar o conhecimento que você tem dentro de você para essas pessoas. Abra as portas para que elas façam o mesmo em relação a você. Fica a dica. Próximo signo, Ares. Temos arianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo a hashtag sou Ares. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Compartilha. Então, vamos lá, arianos. A verdade mostra onde você precisa crescer. Ui. Aceite o que é revelado. E aceitar isso vai definir o aprendizado de ser baseado na sua vontade e não devido às circunstâncias. O que isso significa? Que se você entende os sinais e você vai lá e faz o que tem que ser feito, o universo entende que não precisa criar outras situações, muitas vezes mais complicadas, para chamar a tua atenção. Então, se você faz a sua parte, o universo relaxa e aí a vida também não fica mais leve e não tão complicada. Então, aceite o desafio que está sendo colocado para você nesse exato momento e vai lá e faz o que tem que ser feito. Mãe Maria vai estar junto de ti. E a mãe Maria diz para você se resignar diante desses aprendizados. Estar sob missão. Estar sob missão é cumprir a sua missão. Estar aqui buscando se tornar uma pessoa melhor dia após dia. Então, toda vez que você brigar com isso, quem vai sair perdendo é você. Essa é a verdade. E a cana do brejo diz que você poderá realizar grandes projetos se utilizar seus canais de sensibilidade. Ouvir a tua intuição. Vou dar uma paradinha e vamos escutar, parar de brigar com o que está acontecendo. Segue, faz o que precisa ser feito e te prepara porque vai desabrochar a intuição para você. Essa intuição vai vir com tudo. E na hora de olhar e relacionar com as pessoas, procura desenvolver esse amor incondicional. Se colocar no lugar do outro e entender que para você, às vezes, agir é fácil. O que não é para todo mundo. Então, às vezes, você agir pela pessoa não está ajudando ela. Está tornando ela dependente de você. Permita que ela ande com as suas próprias pernas, combinado? Experimenta isso contigo. Próximo signo, peixes. Temos piscianos por aqui? Coloca para mim aqui embaixo a hashtag soupeixes. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Compartilha. Então, vamos ver qual é a mensagem que saiu. Preencher o vazio existencial com o material só piora a situação, pisciano. Retorne à sua essência. Busque a paz em seu coração. Toda vez que a gente começa a comprar muita coisa, ou preencher, ou está começando a ter um víciozinho de comer aquele doce depois do meio-dia. Aquele vício daqui a pouco de beber uma taça de vinho e tomar todos os dias. O vício e preencher é uma busca, é uma atitude inconsciente de busca de preenchimento de um vazio que está dentro de ti. Então, é hora de você se cuidar, é hora de você olhar para você, entender o que está acontecendo, para que você possa se preencher de amor próprio. Quando você estiver preenchido esse amor próprio, isso tudo vai cair por terra. E aí as coisas voltam ao normal. O Babad diz que isso tem muito a ver com o aprendizado de uma imortalidade da sua alma. Que com certeza é uma coisa que você não aprendeu lá atrás, e que está desembocando essa vida hoje, para que você continue nesse processo de aprendizado e fixar esse aprendizado na tua vida. E a insulina está pedindo para você abandonar de vez o excesso de ambição material, a prepotência e dar lugar à expansão da consciência, encontrando a verdade da sua alma. Então pare, medite, reflita. Onde estão essas respostas? Estão dentro de você, não ao seu redor. E é hora de perdoar. E perdoar pode ser perdoar uma versão do seu eu, do que você fez lá atrás. Hoje, você é outra pessoa. Então você não pode comparar. Não pode. Você hoje é uma pessoa melhor que o passado? Sim. Então parabéns. Vai daqui para frente. Busca aprender com o que aconteceu lá atrás e vira essa página, tá bom? Próximo signo, leão. Temos leoninos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo a hashtag sou leão. Se você conhece alguém que é desse signo de leão, chama para cá. Então vamos lá, leoninos. A cada avanço na sua evolução, maior será a cobrança. Então você está crescendo. Essa carta mostra que você está evoluindo. E vão vir testes para ver se realmente você fixou esse aprendizado. Então não ache que seja nada contra você, não. Muito pelo contrário. É o universo só querendo ver se você entendeu. É que nem na escola. A gente aprende o conteúdo, depois a gente tem uma avaliação para ver se entendeu. A vida também é assim. Tanto que o Dalai Lama diz para você olhar para dentro da sua vida e exercitar a compaixão. Quando você exercitar essa compaixão e entender que é apenas um teste, não é nada pessoal, a paz se instala dentro do seu coração. E você segue em frente mais forte, mais decidido, com a tua autoestima blindada. E o Bouldo diz que a sua forma de pensar pode estar trazendo algumas energias densas ao seu campo energético. Tome posturas saudáveis. Então observe, fique no horário e vigiai do que se passa dentro do teu pensamento. Esse pensamento tem que ser teu aliado e não teu inimigo. E é hora de mudar. Daqui a pouco você vai perceber que essa qualidade dos pensamentos não está tão bacana quanto você imaginaria que poderia estar. Entendeu? Então fica no horário e vigiai. Presta atenção. Próximo signo. Aquário. Temos aquarianos por aqui. Coloca para mim aqui embaixo a hashtag sou aquário. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá. Compartilha. Então vamos lá, aquarianos. Amar é acima de tudo escolher o bem. Não importando a quem. Realizá-lo sem esperar nada em troca. Você tem uma postura extremamente desapegada e livre. Então procure amar as pessoas também nessa mesma pegada. De não esperar que elas devolvam, retribuam isso. Procure tomar uma atitude genuína. Incondicional. E não condicional. Ah, eu te amo só se tu me der um carro. Seria bom. Mas você entendeu. O que eu quero dizer é que amar as pessoas, principalmente nos momentos em que elas parecem que menos merecem o nosso amor, é inclusive um ato de altruísmo e de doação. Pensa com carinho sobre isso. E a Isis diz que pode ser que você atravesse por fases muito conturbadas nesse momento para poder ver os extremos. Porque você só vai conseguir saber onde é o meio dessa mesa, onde você, por causa que você sabe onde começa, onde termina. Porque se você não tem os extremos dela, você não consegue medir o meio. E assim é na vida também. Então pode ser que você passe por situações bem contrastantes. Para saber onde começa e onde termina. Se amar e se amar demais. Para achar o meio termo. Qual é a planta que vai estar contigo? Lima. Que diz para você se entregar à sensibilidade emocional. E encarar seu karma com coragem. Com determinação. Muitas vezes a gente acha que ele é tudo isso. Mas não é. Se você decide e olhar ele mais de perto com carinho, você consegue perceber que é muito mais fácil de lidar com o que você imagina. Tanto que isso tem a ver com mudanças de pensamento. De rever então as suas crenças a respeito daquilo que você acha que é difícil. Às vezes é muito mais difícil porque a gente considera difícil. A gente dá esse significado de difícil. Quando você tira esse peso, fica leve. E aí quando menos você percebe, você vai lá e faz o que tem que ser feito. Tá bom? Próximo signo, Libra. Temos Librianos por aqui. Coloque para mim aqui embaixo, hashtag sou Libra. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Então vamos lá. Librianos. Somos os responsáveis por manter a nossa vibração o mais elevada possível. Essa é a maior verdade do mundo. Porque a energia é o nosso cartão de visitas. Se você não está cuidando da sua energia, se protegendo e você é bastante sensível ao que acontece nos ambientes, nos relacionamentos, isso te afeta muito. Então a chance de você acabar levando coisas que não são tuas contigo para casa, por exemplo, é muito grande. Então orai e vigiai na sua própria energia. Proteja-se. Analisa se isso pertence a você, se não pertence. Se não pertence, simplesmente solta. Te entrega. E a Lakshmi vai trazer para você fortuna, beleza e sorte nessa semana. Você já pensou em fazer o seu mapa da riqueza para descobrir onde é que estão os teus ralos, os inimigos? Onde que estão os teus verdadeiros aliados para chegar no teu baú da riqueza? Gostou, né? Vai estar aqui embaixo um link para você ter maiores informações para tomar decisão se você quer encurtar esse caminho ou não. Agora a Lakshmi traz, inclusive, então essa semana um convite para você cuidar da sua beleza, fazer aquele cortezinho de cabelo, que daqui a pouquinho por que não comprar aquela roupa que você está querendo. Vai lá que agora é contigo. A Estévia diz para só tomar cuidado para não avançar no sinal vermelho. Aceite seus limites e os espaços das outras pessoas. Não invada, mesmo que você queira ajudar. Às vezes a ajuda só mais atrapalha do que na verdade contribui. Então aceite que nem sempre você vai poder fazer alguma coisa pelas pessoas, pelos limites que a própria pessoa impõe para você. Aceitar isso é fundamental. Combinado? Agora é contigo. Próximo signo, escorpião. Temos pessoas do signo de escorpião por aqui. Coloca no link aqui embaixo, hashtag sou escorpião. Se você conhece alguém que é desse signo, chama para cá? Então vamos lá. Pessoas de escorpião, qual é a mensagem que saiu para você nessa semana? Quando não somos gratos pelo que temos e olhamos apenas o lado negativo da vida, não há como o universo trazer oportunidades para mudarmos a nossa realidade. Então o que está sendo pedido para você nessa semana? Mude a sua forma de ver as situações. Mude a forma com que você enxerga, porque você tem um imã poderoso na sua mente. Se você só vê o lado ruim e negativo, você se torna um imã para mais disso chegar perto de você. Por isso que quando nós mudamos, muda tudo ao nosso redor. Então mude o teu pensamento. Te prepara para uma grande mudança se dá ao seu redor. Para as coisas ficarem mais leves, algumas coincidências acontecerem e inclusive, segundo Leonardo da Vinci, alguns talentos e virtudes virem para fora que você nem sequer imaginava e que estão dentro de você e você não está percebendo por estar vendo só o lado negativo das coisas. Topa experimentar isso? Focar no lado positivo das coisas nessa semana? E anis estrelados que você pode estar muito explosivo. Ei, cuidado, hein? Luz amarela para você. Pratique a tolerância e elimine o estresse. Relaxe, permita descansar. Às vezes o problema não é um problema, é apenas você cansado. Tanto que é hora de dar limites. E esses limites podem ser dados para as pessoas ou para você mesmo. Você percebe qual dessas situações está mais forte aí, tá? E o último, mas não menos importante, signo de Virgem. Temos virginianos, coloca para mim aqui embaixo. Hashtag sou virgem. Se conhece alguém que é desse signo, chama para cá, compartilha. Então vamos lá, virginianos. Mensagem que saiu para você. Existem pendências, por isso atraímos pessoas e situações desafiadoras. Elas nos lembram através do que pensamos, sentimos e fazemos, que não estamos aqui a passeio. Então se você está com alguém te irritando ao redor, te pentelhando, te fazendo perder as estribeiras, a culpa é dessa pessoa? Não, não existe vítima, não existe culpado, não existe vilão. O que existe são aprendizados. E cada pessoa que chega até nós, ela é atraída por um imã que está dentro de nós. E se você não quer mais esse tipo de pessoa para perto de você, você tem que mudar o imã dentro de ti. Então muda esse olhar que aí as coisas vão mudar tudo ao teu redor. Então, tanto que Sanato Kumar diz que o todo está em tudo. em cada pessoa que se aproxima então de você, faz parte desse plano maior para contribuir que aflore esses teus aprendizados. E é preciso então mudar. Guabiroba diz que a melhor proteção contra ataques energéticos é manter em constante expansão sua consciência e seu coração. Ou seja, continuar crescendo e entendendo essas pendências para poder lidar com uma depois a outra conforme o tempo vai revelando. E se você não conseguisse fazer isso sozinho, peça ajuda. E entenda que pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza ou fracasso, como nos venderam a ideia desde pequenininhos. É sinônimo de inteligência. Porque se você não consegue sozinho, vai ficar sofrendo à toa. Por quê? Não faz sentido nenhum, né? Agora é contigo. Tá feito? Tá aí mais a previsão dos signos para a sua semana. Aproveita, volta a cada dois, três dias no máximo aqui para escutar e reescutar, para refrescar a tua memória. Porque uma pessoa que esquece é como se não soubesse. E aí fica mais vulnerável para cair nessas armadilhas que você não precisa cair, tá bom? Um beijo enorme no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto